Porque esse jogo não é tão rápido, não é tão rapidinho esse jogo, mas é bom. Henrique poderia fazer essa live exclusiva como privado no YouTube? Não. Sendo curto e grosso, não. Não posso. Eu tô tentando fazer um jeito de ir no Riscord, mas no Riscord tem aquele pequenino problema. O Riscord é limitado pra 20 pessoas. Então eu tô tentando fazer isso, tá? Eu vou testar um jeito de fazer no Riscord. É porque não dá pra fazer no YouTube, porque tem imagens da Globo. A live cai. Entendeu? Eu vou... Só pra vocês... Pausa, rapidinho. Cadê? 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 Só pra vocês entenderem que não dá pra fazer. Porque eu não quero fazer gambiarra na live, entendeu? Aqui. Só pra vocês entenderem. Ó, entendam. Entendam, hein? Eu vou ligar aqui o negócio. Só pra vocês verem. Bota... Bota é o gato na tela. Bota é o gato. Isso. Rapidinho, hein? Rapidinho, hein? Rapidinho, hein? Ó lá, ó lá. Viu? É isso que vai acontecer. Eu ligo o meu decoder da Vivo diretamente na tela. Então vai cair a live, entendeu? Vai cair a live. Você viu? É isso. Não dá, não dá. Não dá. Peço perdão. Ah, volta. Pode voltar. Alô? Oi? Aqui. Não. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, tá? Jogo gostoso. Selecionar armazenamento. É armazenamento 2. Olha só. O primeiro save do meu jogo são de 46 horas. Talvez eu goste desse jogo, hein? Talvez eu goste. Talvez. Não tem nenhuma confirmação. Vi aqui que letra A mandou pra gente mais cincão, hein? Relembrando, você pode mandar. Pode mandar enquanto tá rolando o gameplay, tá certo? Daqui a pouco a gente valida esse número aí. Muito obrigado. Fala zap. Chate. Palmas. Rifa do Rick. Exclamação Rick. Rifa. Exclamação Rifa. Gostoso. Só pareci... Que isso, Amanda? Amanda Darling? Gostoso. Só pareci pra dizer isso. Fui. Tchau. Olha o resumo, hein? Olha o resumo, olha o resumo. Mas, confia-me, não tem jeito que Lobato está trabalhando alone. Hoje, estamos em uma missão. Find out who hired Dr. Lobato to kidnap Truman Zanotto. Lobato. Truman Zanotto. E hoje, é o meu primeiro dia oficial do trabalho. Eu gosto muito dele. Ele é cabeçudinho, é, mas é tão fofo. Boa noite, Rick, seu gostoso. Que isso? Todo mundo está me chamando de gostoso? Que loucura. Vai sortear os números no fim da live, Rick? Como assim? Não é hoje? O que você está falando? Que isso, Luca? Como assim, Luca? Bem-vindo ao Psychonauts. A aura, a TV cultura desse jogo. Delícia, né? Delícia. Ó, o coral motivacional. Se você não lembra, no primeiro jogo, a gente prende o... O Sr. Loboto, não é? Aquele cara azul com aquele chapéu ali de... De banho. E esse jogo, ele está acontecendo três dias depois do primeiro jogo, tá? É logo em seguida. Um dia, não sei. Não pode mais não, o sorteio? Mas não vai ser hoje. É quando acabar todos os números ou... Quando, né? Dia 10 do 2. Da rifa, né? Mas calma, você pagou a mais para poder ter mais gente? É isso? Você me explica, por favor. Você tem que deixar as coisas claras, que eu não entendi. Também, um dos nossos mais melhorados. Congratulados ao... Caligosto Loboto! Ê, Loboto! Se é isso que você quis fazer, eu vou ver. Então, o que fazer. Porque o esquema é um pouco mais complicado, tá? Seu chefe. Manda lá para o chefe. Seu chefe. Seu chefe. Então, fala para a gente, quem é o Boss? Quem é, hein? Ah, eu gosto demais. Tá em 60, chat? Tá em 60, o jogo? Tá em 60 pra vocês? Tá? Me avise. Eu tô vendo que tá dropando, às vezes, um 30. Deixa eu ver aqui rapidinho. Tá bem fluido. Tá lisinho. Tá 60. Tá bom. Então, é só o preview. Eu tenho que deixar claro que, às vezes, o preview do OBS, ele engana. O preview do OBS engana, meu. Tem que ir atrás, ó. Tem que ir atrás do moço. Missão Stealth, hein? Tá bom. Vou tentar. Por enquanto, no pulo, não faço merda nenhuma. Vou lá. Não assusta ele. É difícil, ele já é assustado. Casual. Eu estou perguntando Casual. Mas, assim, eu disse que eu amo Casual Friday. Tá certo? Né? Não perde ele, Raz. Tô indo, tô indo. Agora eu posso correr. Agora eu posso correr. Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Vai, corre. Problema. Aí é problema. Eu acho que ele suspeita algo. Ele está tomando contra-measuras. Só lembre-se de que você está fazendo o prédio, soldado. Aí é o Tutorias. Socas. É o Socas. Tutorias. Socas. Você está me seguindo? Jamais. Eu não. Eu? Não. Não tem como. Como é que você vai disfarçar? Não. Passou um dia só, não tem ano. Ai. E é muito legal aqui, porque se você reparar, ele é um dentista. Legal. Ele é um dentista. E a gente está em algum lugar. Se você sabe muito bem, a gente está... Segura a temática do jogo, a gente está numa mente. E tem essa coisa aqui, que é a coisa de escritório. Só que aí, né? O dente ficou podre. Começa a aparecer umas gengivas. Estou olhando. Venha. Deixa eu falar contigo rapidinho. Oh, na moral. Eu estou tentando desgraça. Olha, meu Deus do céu. Bora, eu digo que está tudo certo. É. Está indo. Ah, se eu quiser sair. Beleza. Vorta. Vorta. Vortole. Como é que é? Ah, tá. Nossa, eu esqueci completamente o que isso tem nesse jogo. Agora estamos ao contrário. Oi. Olá, treinador. Bora. Lau. Estou indo. Não consigo correr mais que isso. Desculpa. Ups. É, misturou tudo, gente. Agora. Agora misturou tudo. B. Esquivas. Eita. Tome. Criação. Ai. Vamos parar com essa merda aí? Obrigado. Eu não posso levantar essa merda. Há uma porta lá lá. Nós apenas precisamos fazer alguma forma de lade ou paredes aqui. Ahn. Como é que faz mesmo? Telecinesia é só isso? Acabou? Tome. Tem que repreender a jogar. Galera aí que vai fazer websérie do BVB esse ano. Geraldo já respondeu. Terá aí... TikTok. Reels. Twitter. Dia sim, dia não. Ou três vezes por semana. Não sei. Desculpa. Foi mal sem querer. Estou acostumando. Estou acostumando. É que para mim o RT não é isso. O RT para mim é bolinhas. Legal que isso aqui está virando um pesadelo. Porque, meu Deus do céu, sonhar com esta jossa não dá. Dente e gengiva não seriam os meus sonhos. Desculpa. Desculpa. Deu trabalho, soldier. Ah. 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 Que coisa? Outro. Não pode, não. Querido, não faz isso, não. O cara é uma batata incrível, né? O cara é um fígado que anda. Impressionante. Sem YouTube? Não posso. Não devo, não quero. Talvez tenha. Não vou prometer. O censura, eu lembro do censura. Você esqueceu do censura, rapaz? O censura tá chegando aí. É o Censuras. E sobre o negócio da rifa, calma, que eu já... Eu me oriento. Eu vou fazer um negócio. Eu não sei se eu vou conseguir sortear nessa live, tá bom? Só avisando pra vocês. Ah, não. Não, não, não. Tá bom, energia mental. Tem que lembrar de tudo. Ah, eu tomei na cabeça, foi. Eu não percebi. Não, 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 não. Olha a minha bolsa. Ah, é verdade. Tem a... Tem a ideia da bolsa. Ah, 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 ah. Stop doing that. Shit. Que tal você me ensinar outra coisa, hein? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal que não? Tem veia. Vai, que pulsa. É um belo começo, né? Pra te introduzir. Pra o que que vir... O que que vai vir no jogo daí pra frente? Tem como abrir? Posso abrir? É o abris? É o abris. Com licença. Você espera um pouquinho. Deixa eu só dar uma... Só dar uma... Uma lalada aqui. Rapidinho. Tá bom. Duffel bag. Pegou bedou. Pegou botou. Criações. Eu gosto muito das criações. Que todas as criações são uns negócios que é relacionado. Ao ambiente que a gente tá. Você vê aqui, ó. Telefone e uma abelha. É, uma abelha nem tanto. Talvez. Talvez tenha alguma relação. Não sei. É que é uma mistura de escritório. Que é uma coisa plantada na cabeça do Loboto. Com um dentista. Que é uma coisa que ele diz que é. Ninguém falou que ele é de verdade. Ele diz que ele é um dentista. Acreditar é outros 500. Ó, tem uma coisa aqui atrás, ó. Cofre de memórias. Ah. Cofre de memória do Loboto é só um negócio ali que mostra... Cor e pensamento. Pensamento de dentro da cabeça. Cadê? O cofrinho. O cofrinho. O cofrinho. Sai daqui, cofrinho. Vem cá, cofrinho. 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 Chup, chup, chup. Cofrinho. 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 Aí. Aperfeiçoamento submarino. Calma. Ó lá. Ele tá no negócio de escritório de dentista. Com a tartaruga rei. Um passaporte e um mapa. Muito dinheiro. Não, ofereceram pra ele um passaporte, um mapa e dinheiro. E ele, opa. Vou fazer. Ele olhou e falou onde é que tem. Que é o Charlie Psicodelta. Chegou no lugar. Criou os peixinhos com coisa de mente ali. E fez homens peixe que anda. Tipo a lampreia. Eu acho. E aí. Jogou com as lampreia. E é isso aí. Tá bom. Legal. Esse é o doutor Loboto, pessoal. O grande cientista que... Que coisa. O doutor Loboto. Pera. Isso aqui significa que eu tenho já a tag. Não tenho? Tenho. Lampreia? Não, Rick. Linda. Ah, sim. A Linda. Esqueci. Meu nome é Linda. Yes. Olá. Ih. Quais, Sasha? Sasha tá passando por poucas e boas, hein, Sasha? O que tá pegando, Sasha? Me diga, Sasha. Meu Deus. Cuidado. Cuidado, cuidado. Sai daí. Sai daí, Sasha. Sasha, sai daí, Sasha. Sai daí, Sasha. Desgraça. Poderoso. Poderoso. Bizarro. Agora é no piu-piu. Piu-pi, pei-pei. Nossa, meu é pequeno, né? Não brava disso, não. Pouco, pouco. Pouco. Pouca coisa. Au. Uh. Au. Ele é tão suave até pra sofrer. Fada do dente. Cara, que coisa. Tome. Tome. Vai embora, vai. Cês... Cê acha dente, mas cês parecem aquelas pipoquinha doce. Aquelas pipoquinha doce, sabe? Que vem no saquinho rosa. Muito gostosa, inclusive. Olha, andando. Dentinhos. Que lindos. Cadê o Sasha? Sasha? Meu Deus, o Sasha morreu. Cadê Sasha? Foi-se embora. Consigo rapidinho? Aqui, ó. É o Pegas. Peguei. Com licença, obrigado. Não dá pra pegar tudo, né? Direção do... Do... Do office. Rage. Ah, rage. É... Raiva. Break room. Break down. Boss. Trap. Trap era o quê? Vacation? Não, é trap. Eu sei que é trap. É uma boca, né? É claro que é trap. Você até pôs pra pôr antes de chegar aqui hoje? Honestamente, é uma coisa lá. Aqui, rinca e pira. A gente consegue passar? Eu li break porn. Que isso, Heisky? Que isso, Simon? Que isso, Simon? Como assim? Break down. Break down. Break down. Break down. Pim, pene, pene. Ó, Pinto! Olá, Pinto! E aí? Esse jogo é muito bom. É muito bom esse jogo. Eu adoro esse game. É a nossa segunda série. Da terça série. Quarta série. Da terça série. Tamo entre Zeldinha e Psichonauts. Quem que é? Remorsos? Sim. Oh, yeah. Extremely. And goodbye. Tem que ficar travando a mira. Tudo uns... Ah! Ui! E lá vem um... Não, 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 não. Tinha esquecido que os sensores tinham... É, um... Um grande hitbox. Muito grande, meu. Não, 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 não. É um nome e o portal. Sai daí! Vai embora, desgraça. Não, não, não. Não, não. Eu vou continuar olhando. Sasha, abre o olho, Sasha. Você usa óculos escuros pra quê, meu querido? Provavelmente não é pra enxergar bem, né? Vai embora. Eu tô indo pra ver você, mano. Nossa, minha live tá travando horrores. Tá travando a live? Rasputin, você vê o que você pode encontrar através da porta. Caralho, Sasha. Caraca, Sasha. Acorda pra vida, Sasha. Sasha, olha em volta, Sasha. Quase que tu foi... Quase que Sasha foi de comes e bebes, Sasha. Que tristeza. Tem coisa ali atrás. Não sei o que, mas tem. Absolutamente nada. Bacana. Vamos entrar, então, na porta dourada que tá aqui. Eu vi. Desde o começo. Não tinha perdido. Não, não. Oh, sim. Fui ver um vídeo de Pokémon e o cara deu o nome dos Pokémon de Rasputin. Eu entendi na hora. Graças à sede do primeiro Psychonauts. Olha aí. Rasputin. Não, não tá. Tá piorando. Lá vem, Lily. Lily. Bora, Lily. Cadê Lily? Bora, Lily. Olha. Quem imaginou que uma rampa ia escorregar, né? A água, não esqueça disso. Ele tem medo d'água. Ele não consegue nadar. Hidrofobia. É uma cursa. No ano de Grulovia, minha família foi cursa para morrer em água. Sim, sim, super sad. Olha esses posters. Eu acho que alguém outro... Não seja um rato. Calha a boca. Apenas porcos falam. Only Pigs squeak, squeak, squeak. Será que ele tá escutando alguma coisa? Eu não sei, chat. LB para carregar a piocinese. É assim não? Assim? Assim? Agora sim. Escoio seria um guinchão. Tá. É, quase próximo, né? É que o negócio não abre a boca. Apenas porcos deduram. Apenas porcos deduram coisas. Lily, eu vou te queimar, Lily. Tudo bem? Tchau. Dói? Deveria. Deveria doer, Lily. Desculpa, querida. Foi mal. Brincadeira de casal, galera. Opa, xê. Eu não sei se é ele que tá falando. Onde que ele tá falando? Eu não sei, chat. Aqui. Tommy. E lau e tome. Tommy, lau. Nada? Nada? Vieners for all. Vieners for all. E a bandeira... Confirma, chat, qual a bandeira que é. Bandeira trans? É isso? Não? É? É? Não sei. Bandeira bi? Não? O quê? Qual a bandeira? Que bandeira é essa? Que bandeira é essa? Qual a bandeira? Eu vou te queimar. Senta aqui. Vai embora. Morra. Safado. Fala pra gente com quem você tá trabalhando. Lobotinho. Lobotinho. A bandeira é a bandeira dos bichos, exatamente. Errei. Acertei. Errei e acertei. Ai. Hidrofobia. Hidrofobia. Cuidado. Ó, tem um doutor ali. Tá vendo? Coisas estão dentro do ambiente do Loboto e a gente tá... Por que o Loboto tá desse jeito? Lobotinho. Para pra nós, Ben. Não se... Não... Não. Loboto sofre, na verdade, né? Loboto tá sendo... Ameaçado por alguém aí. Quem você tá protegendo? Mais... Ô, meu Deus! Ele é muito sofrido. Ô, que dó. Ai, que ódio. Quem você tá protegendo? Mais selfies. Eu... Bagagem emocional. Eu já entendi, querido. Mas eu não tenho aqui. Eu tenho? Não tenho a purse tag. E não achei em nenhum lugar. Se alguém viu, provavelmente eu vou ter que entrar na mente de novo do Loboto pra poder conseguir. Se é claro, você queira conseguir 100%. Que nem eu que joguei 47 horas do jogo pra poder zerar ele no... No labs. Vou queimar. Tome. Eu voltaria atrás se puder. Onde você está gritando? Ou eu? Não importa. Escute, nós todos temos nossas dúvidas e desculpas. Mas é muito tarde para voltar agora, entendeu? O que nós temos que fazer agora... É terminar a instrução. Vai dar ruim, querido. Não extrai, não. Eu tô aqui dentro. Lily, eu acho que o Loboto está começando a ter dúvidas. Duh. Eles estão bem lá embaixo. Quem são as dúvidas? As dúvidas é meleca. Atrasa você. Eles são uma melequinha que fica te puxando e te complica. Você se cuidar deles enquanto eu encontro um caminho, ok? Nós. Tem que queimar eles, se não me engano. É isso mesmo. Se não queimar, eles vêm tipo... Acima de você. Não, em cima de você. Como se fosse o Bocão da Royale. Ai. Ai, ai. Pirulito. Pirulito Piaçai. Psy. Psyco. Sua energia é metal. Vital. Sua energia é metal. É a energia que imita. Psytânion. Psytânion é o material que eu gosto. Vocês estão em cima da minha vida, né? Vocês querem saber o valor da minha vida? Pronto. Putz. Tu tá me complicando, querido. Tu tá me complicando. Tu tá me complicando. É muita gente aqui. Você me dá licença. Eu tiro aqui em cima. Não, é em cima de você. É em cima. Mira nele. Isso. Safado. Queima. Queima a censura. Queima a censura. Queima a censura. Queima a moeba. Queima o Bocão da Royale. Roxo. De uva. Tome. Tome. LOL. Tome. LOL. Se rir já era. Tem que assistir, inclusive, a sequência contemporânea. Não sei se tá boa ou não. Ah, tem hitbar. Tem hitbar. E, obviamente, tem. Se jogou. Tem tudo. Vamos. Ah, é. O pai dela, né? O pai da Lily. Eu já vou ver isso aí. Rapidinho. Deixa eu só dar uma verificada aqui no cenário. É rápido. É coisa besta. Você não vai nem perceber que eu tô fazendo isso aqui, inclusive. Quem me contratou, ele fica tentando. Fica tentando. Ninguém. Ninguém me contratou. Eu não fiz nada. Tem nada aqui? Eu lembro que era pra ter coisa aqui. Gente, quanto dente. Meu Deus. Por acidente. Tá bom. Eu acredito em você. Acho que só vai ter quando eu passar de novo aqui. Eu vou te queimar, querido. Até mais. Não deu certo. Tá bom? Fucking fuck. Primeira vez jogando, Rick? Não. É a segunda. Eu tentei jogar a minha primeira vez. Mas a primeira vez foi em off. Porque eu gostei muito do primeiro jogo. Aí eu engatei no primeiro e segundo. Talvez. Você esqueceu de tudo que eu te ensinava sobre a levitação, Rasputin? Talvez. Não. Seus pensamentos podem te levantar se você se concentrar. É melhor se acelerar antes de nos atingirmos na terra. LT. Ok. Preciso relembrar. Nossa, mas tá em cima de tudo, hein? Pra cá, então. Pronto. Ah, 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 tum. Beleza. Eu relembras, eu relembras. Ah, ah, hum. Só tá curtinho. Nossa, lembra quando levitação era, 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 era tipo, meio que pra sempre, né? No primeiro jogo. Era tão bom. Aqui eles deram limite. Deram uma capadinha. E se você quiser melhorar o negócio, você pega a Psythaneum e arregaça. Ó, por exemplo, ó. Tem coisa que não dá pra acessar. Aqui, ó. Isso é linha neural. É um... É uma coisa que eu vou pegar só lá na frente. Eu tô tentando. Ai. 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 É um balãozão. Aqui prolonga o voo. Oh, yes. Baby, baby is a voos, man. Zux. Eu preciso desse efeito sonoro pra coisas importantes da minha vida. Pra saber que eu tô progredindo. Cada coisa que eu faço faz um... Vo. 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 Isso é nosso. Tô fazendo as coisas certas. Tô fazendo, tô fazendo. Voos. Voos, voos. 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 Eu tô indo, desgraça. Voos. Voos. Tô chegando, tô chegando. Cheguei. Você tava aqui. Oxe. Apareceu? Sumiu? Ela tava ali, não tava? Rick, tem uma follow no Instagram. Não tem. Não tem. Queria. Fazendo as coisas certas comigo, faço o som que você quiser. Então faz assim, ó. Ah! Faz. Eu quero ver. Faz um... Se fizer, aí a gente conversa. Se não, infelizmente, vou deixar pra depois. A bola. A bola quando tá... Aqui... Que eu tenho que relembrar. Por quê? Eu quero trocar... Não, não dá pra trocar agora. Pronto. Que lá na frente só, que eles deixam você trocar. Oh, desgraça. Pera, 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 pera. Consigo, consigo, consigo. Oh, não. Lá na frente só que eles deixam você trocar, porque eu acho que o jogo te dá, que nem o primeiro, oito poderes e você só tem limite pra quatro. Já vi alguns argumentos de pessoas falando, ah, mas dá pra colocar os oito. Eu... Se não, vai precisar dos oito. A todo momento. Você precisa realmente só de quatro. E você fica alternando entre um e outro. Ah! Dentes, dentes, dentes. Um pesadelo dental. Acho que é um pesadelo de quem trabalha na Colgate e não gosta muito. Tem isso aqui. Sonha com isso. Ou é um sonho bom, né? Vai saber. Ih, todo mundo foi, querido. Cadê a galera? Tá sozinho, meu bem. Tá sozinho. Ah, não. Eu acho que eu sou o suitcase tag. Oh, yeah. Ideia de mala. É disso que eu tô falando. Aliás, isso aqui é o covil do primeiro jogo. e ali, ó, tem uma coisinha. Se eu não me engano, ali é tipo a entrada da ilha. Se eu não me engano. A entrada da ilha é do primeiro jogo, sabe? As quantos dentes. Essas coisinhas aqui em volta, os aparelhos, ó. Se bem que não, não. Isso aqui é a ilha. Ali embaixo é a ilha. Então eu não sei o que é no horizonte, não. Ali pode ser o acampamento, né? Ali pode ser o acampamento, na verdade. O acampamento, Lampreia, viajou. É, então. Nossa, como eu odeio o dente. Você não é a pessoa única que também odeia? Ai, não consegui formular uma frase normal. Eu estou derretendo por causa do calor. Realmente, gravei um vídeo hoje e eu não consegui falar direito. Eu estava falando meio estranho. Eu tive que repetir umas três ou quatro vezes as frases para poder sair normal. Você não é a única pessoa que não gosta de dente. Dente é ruim. Dente é um negócio meio feio, meio estranho, né? Eu tenho olhado meus dentes amarelos. Isso tem me incomodado um pouco no... Ah! Safado, safado, safado. Isso tem me incomodado um pouco nas fotos que eu tenho feito. Para o canal e tudo mais. Porque quando eu aumento a saturação, o dente fica mais amarelo. Mas aí, em contrapartida, eu vejo a galera que está lá... É aqui? Não. Quem? Fala, zap! Muito obrigado, irmã. Irmã e Vieira! Chate, fala zap! Obrigado pelo zapinho. Eu vejo os pessoal na Globo, né? No Big Brother. Com os dentes, tipo, branco piano, sabe? Branco pianão. E eu fico... Isso também não é muito lindo, na minha opinião. Aí eu fico... Queria só um meio termo disso aí. Um Colgate total white, alguma coisa assim. Que dá uma clareadinha. Que está de boa. Ovo na caixa, a caixa na cesta, a cesta no mar. O que é para fazer? Sim. E quem que é ela? Quem que é ela? E quem que é ela? São duas pessoas? Mas legal como é uma figura oculta. Quem que é essa pessoa? É uma hídra, duas hídras. São águas? E é água! E Rasputin, ó! Lau! Rasputin tem medo de água, então, ó! Lau! Olha! Lau! Foi-se embora! Foi-se embora! Rasputin foi expulso assim, ó! Porque inundou. Tadinho, né? Pô, Loboto! Eles só queriam uma paz e um sossego, entendeu? Todo mundo acordou. Foi expulso, ó. Já Elvis. E o... E o Zanotto tá ali, dormindo. Gostoso. Tadinho. Tadinho. O Rick tinha dito o ovo? Eu falei o ovo. Eu não só falei o ovo, mas eu também falei... Rifa do Rick! Quer participar, já sabe! Exclamação, rifa, rica.net.pr barra rifa! Manda pra gente! Rifa do Rick. Não parece estranha. Eu vou te mostrar uma foto. Ó! Uuuh, gente! Ah! Ah, entendi. Malígula. Grulovia, que inclusive é o lugar... Onde... A família do Ruaz... Cresceu. Nasceu. Morou. Ou seja, Raza é um russo. Ruxa. E esse... Necromancia. Estão tentando reviver ela. É um pouco, garoto. Mas se eles acreditarem que eles podem fazer, eles podem fazer algumas coisas perigosas. Nossa, esse jogo é tão estilo. Eu adoro todo mundo. Eu gosto de todos. De todas as pessoas. Não poderia perder a cabeça dos Psychonauts sem a ajuda? Sim. Você quer dizer... Agora é o lugar. É o lugar dos espiões. Esse negócio, essa pegada meio... É... É... Seu incrível chegando na ilha, sabe? Chega de jatinho. E a ilha é super-heróis. Muito vibes. Muito vibes, meu. Pessoal que gosta de ter de formato de cabeça diferente é o negócio mesmo, né? Agente Forsyte, por que você nos denigou intel, quando nós acertávamos a Mothelope? O que você está falando, Agente 9? Nós estávamos em uma missão para salvar o grande presidente dos Psychonauts. Quando nós chamamos de ajuda... Eeeeee... Eu nunca ouviu nenhuma chamada. Quem você conversou com? Eeeeee... Ele está tudo bem? Nós não sabemos para certeza até que nós temos aquele espiões testado por rabia. Esse... É o nosso kidnappador. Claramente, ele tinha ajuda no interior. É impossível. Um mole e os Psychonauts? Nós temos razão para acreditar que os delusões estão envolvidos. E eles estão tentando trazer maligula. O que? Eu sei. Não, não é incrível? Os Psychonauts não tiveram esse tipo de afetados anos. Ele está empolgado. Igual de batalha. E o pai não está legal. O pai está estranho. O pai está doente, chate. Eu vou falar com o Otto sobre as opções das nossas militares. Isso faz alguém mais um pouco nervoso? Quem você? Eu sou Raz. Rasputin? Eu sou... Lá vem a chata. Vai, chata. Fala. Fala, chata. Ford Cruller. Ele me deu um pedaço. Vai, chata. Fala, chata. Chata, você não viu o que eu fiz no primeiro jogo, chata. O que eu fiz no primeiro jogo? Você é o Hallis Forsyth. Lesser head of the Psychonauts? True Psychic Tales 146. Você e Truman lutamos o Noodler juntos. Eu prefiro o título de Second Head. Se os outros agentes votaram por você, eu poderia ser capaz de lhe dar um lugar. Muito chata, velho. Muito chata, velho. Muito chata. Mas não se tivesse tarde para a orientação. Eu ouço que os coordenadores são um verdadeiro brainbuster. Eu estava aqui, ó. Fiz um monte de coisa no primeiro jogo. Salvei o mundo. Agora você está aqui, embaixo, ó. Não, não, não. Comece do zero. Que se lasque em você. Desculpa, moça. Normal, sem querer. Fosso do hábito. De apertar o botão de confirmar, não de bater em pessoas, pelo amor de Deus. Tá? Calma, calma, calma. Tirou. Ela colou por cima. Olha, recebeu o ok. Oh, tome. 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 Mas ainda é o estágio. Então vou entrar, vou estudar ainda. É. Que querendo ou não, ele tem 10 anos, né? Olha, tem 10 anos. Perfil do estagiário. Seu progresso com o estagiário será registrado nessa página. Por meio do nível estagiário que você obtém novas habilidades psíquicas. Seja provável ao nível de encontracata ou desmarcadores do desafio Psy do mundo real. Ou ainda na consabedoria das mentes. Aí tem outros lugares. Poder Psy. Essa sessão mostra o progresso dos poderes Psy. Que você pode usar no programa de estágio quando seu nível sobe. Seguindo crédito do estagiário que pode ser utilizado para melhorar os poderes Psy. Usar poderes não autorizados é completamente proibido. Olha lá. Olha lá. Exato. Vardura diária. Com psiconauta é sempre importante estar ciente do que os seus arredores. Essa sessão do manual mostra o quanto você já explorou nos mundos. Os mapas. E os mapinhas. Exatamente. Próximo. Registro de missão. Os regis de missão guardarão todas as missões oficiais dos psiconautas. Que você vai participar como parte do programa de estagiário. Consulte essa sessão para ver as missões ativas para o procedimento da operação. Tá bom. Próximo. Tem mais? Mais coisa? Não. Acabou. Tá isso. Tá. Show de bola. Nova missão. Dirige a sala de... Ô meu Deus do céu. Não tem um lugar certo para eu poder ficar. Vou ficar aqui embaixo. Eu não posso. Fico aqui no meio. É isso aí. Voltei. Voltei. Já te voltei. Boris. Ela fala granted com um tesãozinho pequenininho. Não fala? Access. Granted. Ô meu Deus. Que bom que tá garantido, hein? Que que mais tá garantido? Fala aí pra mim. Que eu vou querer saber demais. Vem me fala. Oxi. Besteira. Lugar certo tem em cima de mim. Que isso? Como é... Ô gente. É como dizem, as melhores fotos são tiradas sem a pessoa saber. Exatamente. E as com flecha ainda assim. Que sai daquele jeito complicado, né? Aquela dor nos olhos. A pupila até fecha na hora. Eu não acredito que eu estou realmente aqui. Yes. O cara vendo uma cartinha passando assim no nariz dele. De boa. Sossegado. Olha, ele tá ali. A Lily. New ball. As pessoas têm cérebro de bola, gente. Olha que loucuras. Que doideiras. Tá bom. Dirige a sala de aula. Eu quero ver o mapão. Eu consigo... Consigo libertar coisa? Não, levitação. Bola picadinha. Eu tenho zero por enquanto. Não consigo fazer nada. Para de besteira. Foi mal. Eu tô tentando me... Coisa. Pera aí. Aqui, ó. Cortex central. O mapa é um pouco... Ele é um pouco estilizado. Então, se você quiser se encontrar, você precisa conhecer as coisas. Cadê o você está aqui? Onde é que eu tô? Não dá pra saber onde é que eu tô. Ah, eu tô no 1. É isso? Não. Saia para a recepção. Não, eu não tô aqui no 1. Eu tô no meio. Tô na meiuca. Beleza? É isso. Você tem que tentar entender. Você tem que tentar entender. Assim, é o mapa, mapa, meio. É o mapa, mapa, meio. Olá, Otto Mentalis. Cartão de desafio Piaçai. Às vezes, você encontrará fragmento de marcador de Piaçai. Aquela mesma coisa. Um olho, cartões. Pegou um olho e tantos cartões, tome. Você avançou um nível, entendeu? Então, é assim que funciona. Aí, tem isso aqui. É pra isso que você tem que fazer um negócio sem. Será que eu consigo já pegar um pra mostrar pra vocês? Aí, ó. Tem os itens. Combinar não consigo. Tem os itens. Não consigo. Consigo sim. 25. Quanto? Ah, o primeiro é de graça. Ok. Primeiro é de graça. Aí, cada olhinho é 25 pedacinho. E eu preciso de... 10. Preciso de 10. Eu já tenho um. Ah, vai me dar um de graça. Vai me dar um de graça. Legal. Promovido. Então, é o seguinte. Compro o olho, 10 cartas. Tá cada 10 cartas, avanço o nível. Fácil. Broches. Eu não quero agora. Ah, eu tenho que ver. Obrigatoriamente. Ah, legal. Qual é a cor da minha bola de... Eu gosto da... Eu vou botar vermelha, vai. Tá bom. E acabou, né? So much cool. Eu preciso. Depois de ter muito dinheirinho. Aí, aqui, eu tenho que escolher o que eu quero levantar. O que eu quero melhorar. Combate corpo a corpo. Ataco com esquiva. Não ligo muito. Telecinesia. É interessante, mas não muito também. Eu gosto. É da rajada piaçai. Que ela é mais perigosa. Entendeu? Então... Rajada piaçai é boco. Rajada piaçai é foco. Era isso que eu queria dizer. Não disse errado. Cacete, eu nem sabia que tinha o segundo jogo. Tem. É verdade. Bem-vinda a Lives do Rick, galera. Exatamente. Pinto assim. Assim sempre. Desse jeito mesmo. Como é que aplica? Broches. Não, todos também não. Não preciso de todos. I look sharp. Que ótimo. Que ótimo. Bom, eu já tenho que ir direto para a aula. Antes que dê bosta. Então vamos para a aula. Ou não. Não vou para a aula não. Espera aí. Calma. 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 Eu quero ver se a moça tem... Cadê a moça? A moça? A moça. Oh, meu Deus do céu. Vai um tempo para poder pegar de novo, hein? A moça. A moça está no O. O E. D é peixe. Peixe é aquário. Ela está no aquário. Lá em cima. Eu quero na sala da moça. Para ver lá. Antes. Um negócio. Eu sei que depois de um tempo fica inabilitado. Não é aqui. Classroom agents. Aqui. Mr. Sonar. Zé, lê, bom, bom. Dum, dum, dum. O que foi? Esse moleque parece minha bunda. O que é isso, Tatiana? Por que parece sua bunda? É grande? O que foi? Uma bunda cabeçuda? O que você está falando? Oi, Tatiana. O que é isso? Ei, o que é isso? Olha lá. Vamos com calma, hein? Olá. Oi, Mila. Aí você tem um negócio de texto. Que você vai zerando os contatos com as pessoas. Você está preocupado com a Maligula? Preocupado com a Maligula? Esse moleque, Paris. O que? Paris? O que? Que moleque? O que é isso, hein? O que é isso? Você está meditando? E para onde você está fazendo isso? Meu nome é Heitor. Desculpa. Foi mal. Calma. Está escrito aí. Desculpa. Perdão. 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 Peço perdão. Tá bom? Por favor. Me perdoe. Foi mal. Ondas? Você pode me falar sobre o cesteto telepático? Você lembra? Cesteto telepático, acho que naquela fogueira do primeiro Psychonauts, tinha uns tótens, que mostrava seis pessoas. Era o cesteto telepático. Algum deles está vivo? Ford. Automentales. O cara da televisãozinha. Tá. Compton. Tá bom. Então tem três pessoas e outras... Três... Zap? Foram embora? O que aconteceu com o Helmut e o Sarote? Claro. É do Bandicoot? É claro. O cara canta. Não tem como não ser, né? Pô, eu não li. Esqueci de ler. Poxa. É... Mas falou do Erbut, né? Erbut, Erbut. Que aí, né? Ih, ó. Cadê? Cassiopeia. Enxamental. Muita abelha. Você chegou a trabalhar com o tio avô da Lily, o Bob Zanotto? Oh, sim. O pobre Bob. Ele perdeu muito na batalha. Isso realmente tomou um ponto em ele. Eu sei que foi muito difícil para o Truman deixar ele ir. Mas estava sendo perigoso. Ih, o que aquele pobre filho não fez isso. Complicado. Não tem nada sobre esses caras. Sim. Vamos falar sobre nós. Rick, você pode... Ah, não. Aí... Aí você está... Aí você está... Aí você está zoando. Aí você está zoando. Você não está... Estou entendendo o que está acontecendo. Estou entendendo o que está acontecendo. Entendeu? Você tem que me explicar o que está acontecendo. Poxa. Você bote me dar uma homenagem no Porcemo. Pode... Não. Aí... Aí você... Aí você... Não. Não. Não vou falar mais com você, não. Você está brincando com a minha cara. Não gostei disso aí, não. Vou... Chega. Chega. Vou apagar. Vou apagar. Você dá... O meu disco drive. Você tem falado com o Sasha? Você tem falado com o Sasha recentemente? O Sasha e eu sempre falam. Oh, ele dizia oi. Ele mandou oi. Oi. Não vou me preocupar, querida. Tchau. Ah, ela mandou um tchau. E vai embora. É tchau. É tchau e benção. Até mais. Tchau, tchau. Eu tenho que pegar o nome. Eu tenho que pegar o nome aqui. Cadê o nome? Cadê o nome? Cadê o nome? O nome é Heitor. Heitor. Heitor, se comporte, Heitor. Você está vendo que todo mundo aqui em volta do chat está se comportando bonitinho, Heitor. Você é a única pessoa que não está se comportando bonitinho. Você já me deu o esporro porque está um nome e você falou que é outro nome. Aí eu falei outro nome. Beleza, ok. Vamos esforçar para lembrar que o nome é Heitor e não o nome que está escrito aí. Tudo bem. Vamos lá. Minha memória é horrível. Agora, você não está se comportando direitinho, Heitor? Você vai lá. Quer dizer, coisa. Não estou no melhor momento não, viu? Eu estou com uma dor aqui que parece ser no rim e não está muito bacana. Era para eu estar nem fazendo live. Poxa vida, gente. Vocês ajudam um pouco o streamer a fazer coisa? Oxi. Comente a live. Olha o jogo bonito. Pelo amor de Deus. O que vocês estão fazendo aí? Acorda, pavida. Vamos acordar. Vamos acordar. Já diria o monarca. Acorda! Já começou! Acorda! Como diria o moço? Acorda, acorda! Bora, 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 bora. Lau e tome, Lau e tome, Lau e tome, Tomi, Lau. E pega. E pega e tome, pega e tome, toma e tome Lau e carta. E vai. Olá. Jovem. Lá vem jovem. Lá vem jovem. Eu não... Uau! Isso é maluco. Ele te hurtou, bebê? Eu não sou um bebê. É, você está. A pergunta é... Quem é esse novo filho? Meu nome é Raz. E eu sou... O novo interno. Isso é ridículo. Eu não pedi por um novo interno. É um novo interno. É um novo interno. É um novo interno. Geraldo de Moraes. Fica tranquilo aí, Geraldo. Ele provavelmente vai nos matar. Tá de olho. Tá de olho. O STL, o Sistema Tribunal de Lives, tá de olho aí, hein? Cuidado. Cuidado. De uniforme. Vai lá. Pro closet. Rasgo? Hum, e aí? É prank? O pessoal não percebeu que é prank. Raz, você é muito, hein? Eu deixava. Entra aí, vai. Me mede. Não tá não, querido. Você tá com roupinha de... De... De circo. Nossa, que engraçado. Piada, gente. Gay. Gay é piada. Humor. Entendeu, gente? Gay. Gay e humor, entendeu? Vamos rir. Gay. Humor. Gay. Gay é engraçado. Olha como é engraçado, Gay. A gente tem que achar um jeito de passar. Como é que passa? Não consigo. Sou muito grande. Por mais que eu seja uma criança de 10 anos de idade... Criança de 10 anos de idade não passa um negócio de carta. Velops. Baú de suprimentos. Lau, me entregue. Não tem como me entregar. Eu preciso de uma chave. A chave está aqui. Com licença, obrigado. Se eu conseguir pegar, é claro. Talvez eu não consiga. Agora sim. E tome. E Lau. Olha a iluminação que fica creepy na cara do menino. Cadê? Não, essa não ficou. Tem umas vezes que a luz, ela entra na pupila. Que ele fica com a pupila brilhante, parecendo um gato. Horroroso. Não é aqui. Isso, não é aqui? Onde é que é? Vai pra cá. Ó, tem uma cartinha aqui. Pro outro lado tem um negócio, tem um negócio. Não tem mais nada. Mas onde aqui? Cadê? Se não é aqui... Sai queimando tudo, hein, meu? Sai queimando tudo, hein, meu? Me deixa. Para de avisar as coisas. Que coisa jata. Não consigo. Harold. Tá vendo? Não pode. Eu não tinha sido introduzido pro Harold. Agora começa. Você tem poderes a mais. Então começa a lascar tudo. Clarividência. Então tem que usar... Vamos lá. Como eu estava utilizando no meu jogo do Xbox. Eu estava usando... Não era o RT pra pegar... O que eu me lembre... Calma, ó. É o RT pra isso aqui. Pra levitação. Pra ponhão, hein? Na verdade eu acho que isso aqui era pra tiro. Pra atirar. E esse aqui pra levitar? Eu não lembro. Na verdade eu não lembro. Mas tudo bem. Eu tenho que equipar ele em algum lugar. Como eu não vou queimar... Não vou pegar nada. Então eu vou pegar esse aqui. Eu tenho que... Pau. E aí eu vejo pelos olhos da pessoa. Aí ele me vê como um rato. Inclusive isso é muito bom. Essa curiosidade pra você ver... Como que as pessoas te enxergam. Maravilhoso. 0726. 0726. 0726. 0726. Olha lá, olha lá. 0726. Ah, achei que eu ia digitar. Ok. Bora, 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 bora. Não, bora. Bora, 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 bora. Moto 500 CC. O que? Legal que eu nem dei um time out e ele sumiu. Quem sumiu? Não sei. Notou, né? Que não foi feliz, não abalou. Não acreditamos na besteira que falou. Eu tava na parede. Foi sem querer. Ah, Geraldo. Dá time out, Geraldo. Dá um time outzinho. Desculpa, viu? Infelizmente... I have shot you and you too. Sorry. Sem efeito. Vai lá, criança. Vai lá, meu filho. Boa, 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 boa. Tirou foto justamente do menino poca-roupa. Eu achei muito mais legal. E olha aqui, isso aí é do tamanho do Sasha, hein? Faz sentido nenhum. O que você fez com você, Agent Mentalis, em True Psychic Tales No. 62, quando você usou o defribe-lover para hipnotizar 16 trans-troopers em uma vez. O mais legal é que essa foto ali, esse modo foto... Aquele negócio é um modo foto, se não me engano. Ou seja, tem por aí, provavelmente, a foto do Ross semi-pelado. Que triste, não? Claro. Com certeza. Nossa. Obrigado, Sasha. Claro, com certeza. Com certeza, Sasha. Eu preciso aumentar o tamanho da minha bola. Tá muito pequeno. Preciso aumentar porque eu poderia estar queimando coisas, assim... Uma maior quantidade, entendeu? Tá muito circunferência pequena. Não consigo pegar... Ah... Esqueci. Tem esse negócio também. Tá vendo ali em cima, ó? 100 de 100. Tá vendo? Eu não consigo pegar mais. Eu tenho que aumentar minha carteira. Não, não pega fogo, não. Vamos ver o que o moço me vê. Como você me enxerga, moço? Eu sou um espião. Eu sou um agente espião. Por que eu sou espião, hein, moço? O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso? Ah, eu não consigo pegar, moço. Eu não consigo pegar, moço. Moço. Eu não consigo... Eu não consigo pegar, moço. Eu não consigo... Eu não consigo... Eu não consigo pegar, moço. Moço. Moço, eu não consigo pegar, moço. Ah, esse só me mostrou um negócio que eu não podia fazer o negócio. E você, hein, sua desgraçada? E agora aí, hein? Fala pra nós. Você sabe que você está certo. Eu estou desculpa. E eu vou fazer isso para você. Não, eu vou deixar você terminar minha missão de recuperação. Por que eu sinto que eu vou acabar nascido em um closet? Minha assinamento de internos é para carregar essa lista de missões que você tira. Ah, mas você não faz isso, não. Não faz isso. Não faz isso. Você está pedindo. Você está pedindo. Você vai receber. Você não vai gostar. Olha lá, hein? Olha, eu estou falando. Olha, eu estou falando. Bruna já sabe. Eu odeio a norma. Quero que morra. Caça o tesouro. Isso aqui é chato. Você tem que procurar coisas que estão por aí. E caso você ache isso, você pega a sua roupa de volta. E de verdade... De verdade mesmo... Não quero a minha roupa de volta. Eu acho que essa roupa que eu tenho está muito mais legal. E o que pode ser mais legal ainda é você ganhar 100 reais ou um Xbox One na rifa do Rick. Rick.net.br barra rifa. Ou exclamação rifa no chat. Valendo um Xbox One como primeiro prêmio. E com 100 reais de Pix no segundo prêmio. Rick.net.br barra rifa. Rick.net.br barra rifa. Participe da rifa. E concorra a um Xbox One e 100 reais no Pix. É a rifa do Rick. 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 Bora. Eu posso adicionar mais coisa. Eu posso adicionar mais uma coisinha. A coisinha... Não pode ser aqui. Então eu vou na pirocinise. A pirocinise queima uma área maior. Eu vou na essa aqui. Para o Sinise. Yes. Pyrokinise. Aqui dentro temos o que? Nada. Olá moça. Você é engraçada. Por que? Nossa, eles estão adorando. Felizes demais. Alegres. Contentes. Puxa. Cadê? Calma. Já vou lá. Eu já vou. Mas antes... Não. Onde é... Carteira. Carteira maior. É isso? Não. Carteira Piaçai. Esse aqui. Não. Pirulito. Bala do sonho. Não. Acessório. Dobra. Armazenamento muito pistânio. Pronto. E agora eu posso... O mais legal é que eu gasto pistânio... Pra poder ter mais pistânio. Então eu gasto essa intensidade... Puxa pistânio pra ter um negócio maior. Puxa pistânio pra poder fazer mais pistânio. Deixa eu ver. Primeiro que eu sou um molequinho sujo. Eu sou um molequinho sujo. Eu sou um molequinho safado. Um molequinho todo cagado. Vai, criança suja. Sem vergonha. Rolou na lama. Mas ele vê tudo... Ele vê tudo bacon. E não é bacon normal. É aquele salgadinho de bacon. Será que ele fala alguma coisa? Não, ele não fala nada. Infelizmente. Fala... Hã? 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 Não superei mandarem... Os mods me martelarem de um jeito ruim. Você não superou? Mas quem que falou isso aí? Como assim? Por que que mandaram? Hã? Hã, cutie! Que isso? O pessoal manda mesmo. O pessoal aqui... Não gosta de ver uma ereção. O que o pessoal já... Ui, ui, ui. Aqui no chat é 70% senhora conservadora. Entendeu? Não pode ver o negócio. O que foi? Oh, achei, achei. Deixa eu falar contigo. Harold. Bom, se o Harold descobriu alguma coisa, eu não vou fazer ideia. Porque o Harold, infelizmente, é um rato. E eu não consigo entender ratez. O Leander tá putaço. Tá pistola. Epa! É, de acordo com o primeiro jogo, realmente. Ai, que bom. As cutscenes são muito boas. Mas eu te disse não estar tarde. Não importa. Você precisa de um mentor. Deixe-me ver quem está a esquerda. Oh, estou ajudando a Mia? Ou a Sasha em uma missão? Não. Você está na sala de telefone. O seu mentor é o Nick John Smith. Nick John Smith? Nick John Smith? Eu nunca ouvi de um agente John Smith. Nick não é um agente. Ele não é psíquico. Ele é só bom em sortar a mail. Ah. Todo mundo faz. Vai me botar na caixa postal pra ficar recebendo correspondência. Ford Cruller himself trabalhou naquela sala de telefone. Você poderia aprender muito lá. Por uma coisa, como estar no tempo. Ok. Eu estou dando acesso ao seu pensamento na sala de telefone. Agora, Scoot. Eu tenho uma base para trabalhar e um budget para balancear. Mas eu não ia... Não tenho que fazer aula agora. Oh, meu Deus do céu. Mas você... Você é uma safada. Você é uma safada. Você é uma safada. O que que eu... Claro evidência. João Dourador. Os objetos ocultados e revelados permanecem visíveis por mais tempo. Levitação. Bola de demolição. Sua bola de levitação causará danos dos inimigos que você lançaram em altas velocidades. É. Não, não é muito bom. Ah, ah, ah. A cara congeladaça da Hollis. Totalmente. Vai ter aula, não? Aula. Quero aula. Aulas. Aulas. Não. Aulas. Não. Pô, na moral, me prenderam dentro do negócio lá. Me deixaram quase pelado. Você entende, Hollis? Era pra você poder me ajudar, entendeu? Era pra você ser legal. Era pra você ser legal. Você não está sendo. Não gostei disso. Achei chato. E vocês aí, seus dois... Coisa. Me fala. Elvis Presley. Vai lá. Ah, o Rick. Sim. O Morris está fazendo isso e está totalmente contra as regras. E ele vai ser derrubado dos Psychonauts. Lizzy, você está fechado. Dorme. Oh, metrô. Hey! Uh, como é o seu pai? Terrible! Eu tenho que ir para ele ter um plano de terapia. Estava. Como é que isso vai acontecer? Esse jogo é... Oh, tem uma combinação de dedos. Eu posso ensinar para você. Come aqui. Oh, gente. Oh, gente. Esses dois, hein? Oh. Tem que sentir. Você sentiu? Ela é fofa. E soca. As pessoas. Agora, a gente tem o metrô. Você pode acessar o circuito mental exclusivo do Otto para viajar para os cortes e entrar em outras áreas locais. Mas só nos locais que eu sei. Por exemplo, se eu viajar para cá, eu tenho só laboratório de Sacha, Saguão e deixa para lá. Tenho nos dois por enquanto. Laboratório de Sacha, eu não quero ir para agora para fazer coisa. Então, a gente vai embora. Eu tenho que ir na sala de e-mails. Na sala de... De e-mails, não. De e-mails. Aqui, ó. Mail room. Let's go. Não, pera. Calma. Pegar o Manny Maker aqui que eu preciso aumentar os meus negócios. Meu negócio está pequeno. Eu preciso aumentar os negócios. O negócio não pode ficar desse jeito. Aqui. Ó, Tommy. E Tommy Lau. E Tommy. E Tommy Lau. E... Cadê o Tommy? Cadê o Tommy? Tommy. Pronto. Nossa, mas ela está tiltada comigo total, né? Certos estagiários aí. Você para. Access granted. Ai, que... Hum... É um tracinho tão pequeno de tesão. Olá, seus mentores estão esperando. Vai lá, fala com eles. Alalala. 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 Aqui? Aqui? Aqui. Muito bom, muito bom. Cadê o fulano de tal, hein? Cadê o Nietzsche? Cadê o Nietzsche fulano de tal? Nick fulano de tal. Nietzsche Joe. Ih, o quê? O quem? Onde? Cadê você? Você? Onde? Você? Oi. É a Lori. Oi, Lori. Eu acabei de chegar. Eu acabei de chegar. Porque as pessoas são desse jeito nesse jogo. Todo mundo é muito mal. Como é que a gente faz? É para cima, né? Aí eu tenho que botar a clarividência. Não vou precisar utilizar agora. Botou para cá. Telecinesia. É isso. Ahm. Putz, eu tenho que colocar no lugar certo, né? Cabeça. 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 Mundo. Mundo. Ciência. Ciência. Acabou? Ah, tem aqui também. Ciência. Ciência. Isso aqui. O que é isso aqui? Ih, está chegando coisa do hard mesmo, hein? Ferramentas. É. Cabeça. Cabeça. Mundo. Mundo. Homem. Ih, gente. Para de chegar coisa. Segura aí, Abilola. É. Cabeça. Cabeça. Ciência. Não. Errei. Sem querer. Oh, acertei. 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 Sim. Eu tenho que levar os negócios para o Truman Zanotto. Então, bora lá. Pesado, hein? Pesado, pesado. Vamos lá. Com calma. Com calma. Com calminha. Com calminha. Com calminha. Com calminha. Devagarinho. Rapidinho. Deixa eu avisar só rapidinho aqui. A moça. Não consigo avisar, moça? Tá, a moça não está aqui dentro. O que é que seja? Não. Isso. Bora. Bora, 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 bora Usaram A pimenta tira cérebro de cabeça Muitas perguntas Poucas respostas Apostar, tome Toma Poste Ai que chata Vai chata, fala chata Vai Não tem o que ainda Ela puxa na telecinese, meu Deus Vai ser Nemo, acredito Ela não liga muito pra ter o piolho cerebral TV 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 TV, hein Vocês lembra? TV Todo mundo que tinha o cérebro removido falava TV Ficava TV 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 Eles estavam falando de Nick O que vocês estão pensando de mim? O que vocês me enxergam? Hein? Quem eu sou Você tá vendo Bacon ainda Legal E ela? Ela tá apaixonada Ele infelizmente é Bacon Ele infelizmente é Bacon Ela é a paixão Como é que vai fazer essa relação, né? Espero que você goste muito de Bacon E que ela seja o seu Baconzinho O que? Ah Ah Pera, o que que ela falou? Eu não peguei Droga, eu olho pro chat e eu perco uma linha de diálogo Isso joga muito rápido Eu vou ver Deixa eu ver se eu consigo Eu consigo Cala de boca Pega um olho Compre um olho Tá comprado Porta Combinas É o combinas Muito mais rápido que o outro jogo Tudo nesse jogo ficou muito mais rápido Lembra da cutscene da bolsa? Quando você pegava uma tag de bolsa e juntava com a bolsa E ficava Eles se entenderam Entenderam como é que Né? Tá demais Tá muito Reduz Diminua Cheguei Falar contigo Eu tenho que falar contigo Tudo bem Bora Eu quero aprender alguma coisa Desgraçada Se me permite Acho que eu posso contribuir pra missão do cassino Sim Cara, as pessoas faceiras desse jogo estão Estão apaixonantes Está muito bom Que Que Foi quanto? 15 anos De um jogo pro outro Por que não podemos participar da missão da fortuna polvorosa? Agente de Forsyte Aquela missão do cassino precisa da gente Onde? Essa missão está sendo lidada por experientes Psychonauts Não se levante de novo Quando a aula começa? Assim que você chegar na minha sala Onde? Ah Sim Bora E o que você está pronto para? Segurança Oh Você acha que a mente humana está segura? Isso é lindo Essa cabeça me dá um medinho Não sei vocês Mas essa cabeça flutuando Ah Me dá um negócio Coentro Conecta com alguma coisa Coentro é delícia Ai que gostoso esse jogo Vai se ferrar Que que é fome? Tá bom Norma Take over for me Won't you? You can practice With some of those Loose ideas Ó a Norma Ih 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 Já começou errado Que tu tá Coisa boa Que delícia Isso aqui É referência É referência Do primeiro jogo Toda vez que ele aprendia Uma coisa nova Ele fazia essa cutscene O que ele fez Na vida real Na verdade não Nunca fiz Mas eu sou bom Com licença Norma Você zoou a minha cara? Você zoou com a minha cara Então agora você vai ter um negócio De poder mental Norma Que é um negócio Que a gente quase não usa também né Venhamos e convenhamos Bora lá Delícia Nossa ele fez Entra aí Eu me movimento Ó Coentro é uma delícia Montei o pensamento O que? Você deixou uma trilha O que? Ah É isso Ok É fácil Repugnante Agora a gente Agora a gente tem que Conectar uma coisa com a outra O pessoal realmente não gosta mesmo O pessoal é bully né O pessoal é bully né Pera aí Calma Deixa eu desconectar Não quero desconectar Coentro é uma bosta Repugnante Eu sei que o cilantro Que não se preocupe tanto Gostei do cabelinho dela Gostei muito do cabelinho Todo mundo tem seus problemas Vamos relembrar que esse jogo fala sobre Sobre mente né Sobre saúde mental Um nugget Naco de sabedoria Todos os cérebros adquirem Naco de sabedoria Ao longo da vida Encontrando um Você receberá conhecimento Nível considerado o suficiente Para subir de nível Ah que bom Que bacana Mas calma Rapidinho Eu já volto Gente Pera aí Calma chat Deixa eu só pegar uns negócios aqui Que eu tô vendo que tem uns negócios aqui Tem um almoço sentado Tem um Uns book science Tem isso aqui Mais o que? Mais o que? Mais o que? Mais o que que tem aqui? Cadê? Cadê? Ali ó Tem um Tuna salad Salada de atum Bolsa de viagem É Idea Ideia Temos uma ideia Ahn Pra onde? Pra onde? Onde é que tem? Mais algum lugar Aqui Aqui tem isso aqui Ó Que é Tiny hat Pequenino chapelo Bora Tome 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 Mas tem que Mas tem que Continuar Mas tem que Continuar daqui É daqui que continua? Não Pera aí Não, não é daqui que continua Calma aí Calma lá Ah, daqui Pra cá Pra cá E ali tá E ali tá escrito Risco Ou seja Tem risco aqui Ó Tem risco aqui Essas barreiras restringem As certas partes do nosso cérebro Veja Se algum dos seus poderes Piaçai consegue quebrá-la Hum Pera aí Acho que eu tenho que dar uma avançada aqui A conexão mental Soco com aderência Soco com aderência Sanduíche de soco dado ao agarrar o inimigo que se aproxima causa dano extra Levitação Raja da piaçai Pente mental Pode soltar mais de uma rajada antes da recarga Não Não é isso Atalho com esquiva Levitação Previdência Visão duradoura Realmente não consigo entrar lá não Já agora Eu vou usar esse aqui Deixa eu ver Não Desgraça Hum Segundo seus poderes Piaçai consegue quebrá-la Deve ser tiro né É tiro Com certeza E Jesus É galera Yes Estamos agora na mente de Hollis E ela está No carro E ela está triste Meu Deus Ela está falando sobre Hum Tá Julgando que não é perigoso Mente da rola Não Mente da mente Da sua mente Eu vou entrar na sua mente Eu vou entrar na sua rola Quer dizer Não Mente Mente Tô falando de mente Tô falando de mente Ideia ruim Pode explodir na sua cara Sim Isso é uma má ideia Como é que mata uma má ideia Eu tenho que Calma Calma Eu tenho que Pegar Tem que pegar a má ideia E jogar a má ideia Contra a má ideia Não Não, não, não Não Ai, toma Vai De novo De novo De novo De novo Uma ideia Vai Uma ideia De novo De novo Uma ideia Vai Ataca Uma ideia Boa Na cara também Funciona Serve 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 De um jeito ou de outro Calma Uhum Calma Rapidinho Pera aí Rapidinho Eu sei que eu ia aumentar minha bola Mas eu acho que não dava pra aumentar minha bola Agora Eu ouvi É uma bolsa Rapidinho 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 Aqui ó É Lau e Tommy Tommy Lau Rapidinho Aqui ó Pronto Tem coisa aqui? O que é isso? É o Naco Yes O Naco Da Sabedoria O Naco Da Sabedoria Preciso pegar coisa? Não preciso pegar coisa Eu preciso Conexão mental Aonde? Aqui? Para cá Para cá Estou ouvindo Estou ouvindo também Consigo Para 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 Estão tentando me censurar Por que estão me censurando? O que eu falei de errado? O Xandão Meu Xandão Xandão O que eu fiz? O que eu fiz de errado? Acorda 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 Começou Começou a dentadura Galera O que é que eu fiz? O que eu fiz chat? Que som é esse? Tem mais alguém aqui? É uma bolsa Ela é tão fofa Ficando com o olho Com o olho aberto Com o olho aberto Ficando feliz Com a boca aberta Com o sorriso na boca Não É normal É normal Minha cabeça é normal Muito bom Tentando fazer vários Raio-x de mim E não conseguindo Olha lá Quem é Dr. Potts? Ah, obrigado Ah, Hollis A voz do Dr. Potts Só agora que eu percebi Primeira vez É que eu noto isso A voz do Dr. Potts Tem um pouquinho Da voz do Loboto Um pouquinho Tem menos loucura Mas é um pouquinho A voz do Loboto Olá, Profábio Tu vê Como é que você tá? Tudo bom? Tudo certo? Algum dia você irá cortar o cabelo? Eu cortei o cabelo várias vezes Já Você que não percebeu Ah Olha aí, ó A Forsythe era a pica Sempre conseguia fazer as coisas incrível Mas O médico, ó Eu sou incrível Olha como eu sou incrível Medo Forsythe Olha lá Medo Potts Olha que safado Aham Eeeee Olha lá A inveja, né? A inveja, né? É um negócio doido A inveja Olha uma mente Olha a mente Esse carinha perdeu a cabeça Metade dela, na verdade Se você conseguir achar a outra metade Você ganhará um cérebro inteiro De energia mental A imbiédia Morte repugnante Morte repugnante Hum A gente tem que fazer outra conexão aqui Provavelmente Vai Pô, vai zoar a cabeça Olha Haas, você é um safado Haas Você é um ser vergonha Haas Olha o que você tá fazendo Haas Você não tá percebendo o que você tá fazendo Haas Haas Olha a safadeza Haas O que você tá fazendo, ó Repugnante Morte É vitória Haas Good luck collecting your debts after I'm dead Losers Hum É, olha só Um pensamento, né? Boa sorte tentando coletar minhas dívidas Quando eu morrer Olha Realmente não tem muito o que fazer Morreu, morreu Só se passar pra família, né? Aí é um problema um pouco sério Não acho muito legal Hum E aí, ó Viu? Subiu Aumentou meu Meu agapes Cofre mental da Hollis Cofre mental da Hollis Perder dinheiro assim Doutor Pots É encrenca E aí, ó lá É O hospital, né? A Holly Tipo Meu Deus Trabalhando muito Doideiras E entregou pra ela Pro doutor O método Forsyth Que todo mundo está chamando de método Forsyth Porque foi a Hollis Forsyth que fez O médico olhou Falou Nada disso Ele é meu Colou um O adesivozinho Vagabundo por cima Publicou no jornal de neurocientista E levou todo o crédito pela bagaça E aí a Hollis Começa a estudar Sobre Trocar Pensamentos Sobre Trocar pensamentos Através de conexão mental Que é isso que eu tô fazendo Basicamente Por vingança, hein? Por, por Na verdade É vingança E ao mesmo tempo É acerto de contas Mudar 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 com a cabeça Mudar Pensamento Mudar pensamento Gastronautas? Quem é gastronauta? Quem é gastronauta? E chegamos numa igreja E aí, ó Dinheiro e estresse Estresse e dinheiro Onde é que tá a segurança? Risco morte Tem que tirar esses dois Infelizmente Para podermos prosseguir Uhul Foi embora É isso mesmo Experiência de vida Tá tudo bem Tá tudo certo É isso mesmo Que você quer fazer Nugget Ahn Coentro Repugnante A gente pode fazer Uma bagunça aqui, hein? Fazer uma brincadeira A gente tem que Conectar Cogumelos A delícia Ixi Rapaz, peraí Calma aí Ahn Pera Cogumelos Não, continua a delícia Delícia Volta Delícia O que que é delícia? Meia com sandália Ahn Que legal Mas não é isso que eu quero Meia com sandália É estresse Calma Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Dinheiro Estresse Não É dinheiro Com Dinheiro Com Dinheiro Com delícia Dinheiro Com delícia Não, não é isso Risco É risco Com Delícia Não É É Dinheiro Dinheiro É dinheiro Com delícia Dinheiro Com Dinheiro Com risco Cadê dinheiro? É dinheiro Dinheiro Calma Calma aí Calma aí Calma aí Dinheiro Com Não 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 é isso Não é isso Calma Calma Tô tentando Eu mirei errado É risco É uma conexão É uma conexão Que tá longe Pra você ver É uma conexão Que tá bem longe Pra você ver O quão distante Tá pra ela A conexão De dinheiro É igual a risco Financiamento inadequado Quitação de dívidas Estimula Novos programas Fez Olha Aposta Aposta Complicou Complicou Oh Res Olha o que tu fez Res Fez Fez caquinha Res Res Fez caquinha Res Fez Besteirinha Res Pra quem Fora só Uma conexão Boba só Entendeu Uma conexão Bessa Uma conexão Pequena Uma coisa Coisa Tranquila Como é que ela vai acordar Moça Vamos ver Será que eles viram Alguma coisa Do que eu vi Quem não risca Não telepatizca Não telepatizca Você sabe Todo mundo sabe Né É culpa É de vocês Esse negócio Esse negócio aí Uau Que grande Ela tá querendo Chegar muito No cassino Que você sabe Ela vai apostar Ela vai ó Tacar moeda Entendeu Um xbet Ponto com Ela tá se sentindo Sortuda Ela tá com um olhar Meio maníaco Tá bom Fala Zab Muito obrigado Luca Cinco reais Até mais Até mais Tchau Ai A galera Tá indo lá Olha eles De espionagem Que ótimo Que maravilhoso Mas é uma pena Quer mesmo sair Todo progresso Tempo desde o último salvamento 54 Mas você me ferra Como é que salvou Onde que salvou Onde que salvou Acho que salvou No lugar certo Não salvou No lugar certo Tá salvo Não Não tá salvo Não tá salvo Como é que eu vejo Que tá salvo Tá salvo Como é que eu vejo Como é que eu vejo Quanto tempo de jogo foi Isso não me diz Absolutamente nada Eu preciso parar a live Infelizmente Preciso parar a live Palala live Eu vou acreditar Voltar A tela principal Tempo desde o último salvamento Um minuto É isso? Isso é um minuto? Ah tá Não Um minutinho Tá de boa Beleza